Desde que o novo capítulo de Boruto saiu, uma explosão de informações foi jogada para o público de uma vez só. Kishimoto trouxe uma narrativa totalmente nova a partir de Kashin Koji, que colocou infinitas possibilidades naquilo que já aconteceu na história até aqui, mas também em tudo aquilo que acontecerá no futuro também. Porém, diferente das visões que o Kashin Koji teve do futuro, existem coisas em um futuro que ele está tentando cavar que nem mesmo ele conhece. E ainda assim, parece haver uma força muito maior mudando o curso de toda a história da trama até o final. Então no vídeo de hoje, vamos comentar sobre Shibai Utsutsuki estar envolvido em toda essa narrativa e como o Boruto poderia supostamente até mesmo ser uma possível reencarnação do deus Utsutsuki primordial. Bizarro? Pois é, eu também acho, mas temos pontos excelentes para você começar a também ter dúvidas sobre isso de fato ser real. Mas é claro, caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, coloque a gente que hoje tem e caso seja novo aqui no canal, se possível se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como vimos no capítulo mais recente de Boruto 2 Blow Vortex, Kishimoto nos trouxe uma nova habilidade para Kashin Koji, capaz de ver todos os destinos possíveis até o final da história, podendo assim analisar e entender cada possível situação para que ele possa assim tomar uma contramedida antecipando para evitar um futuro trágico no final. E segundo o que a Shin Koji comenta, ele diz ao Boruto que todos os destinos que ele viu, desde o Naruto morrendo pelas mãos do Ishiki e revivendo ali em cima do Kawaki plantando a árvore divina, ou até mesmo em cenários como o Boruto e a Sarda sendo finalizados pelo Kawaki e o Koji derrotando o Kawaki logo na sequência, plantando a árvore divina e comendo fruto no final, mesmo com todos esses cenários não acontecendo de fato na linha do tempo principal que a gente tem da história até aqui, todos os cenários partindo do ponto em que isso não aconteceu, levam exatamente ao caminho do nascimento dos Shinjus, onde Koji afirma para o Boruto que independente do cenário, a partir dali, jura mataria o Boruto em todos os futuros possíveis, ou pelo menos na maioria deles. Portanto, a partir desse ponto, Kachin Koji começa a mover ali os palitinhos e tudo mais para que ele possa transformar o Boruto em um guerreiro muito mais poderoso, para que assim eles pudessem abrir uma nova linha do destino, a qual ele provavelmente não viu, na qual eles poderiam fazer com que o futuro onde todos os Shinjus pudessem ser derrotados por ele, interferindo assim na linha do destino que a gente tem atualmente, para criar um caminho que ainda não existe no futuro, trazendo assim uma mínima esperança de que o planeta não possa ser destruído no final do mangá. Pois bem, e segundo o que já vimos nesse último capítulo, Kishimoto soltou alguns detalhes logo de cara quando vimos o gancho entre o capítulo 12 e o capítulo 13, que mostram o momento em que o jura de fato iria finalizar o Boruto que estava agonizando no chão, lá em outro local da Vila da Folha. Porém de uma forma totalmente inesperada, o Shinjudo Bug, chamado de Mamushi, mas que eu vou continuar chamando aqui no canal ele de Bug, faz uma visita ali inesperada ao jura, comentando que a Matsuri havia voltado de uma possível investigação, que segundo o que ela comenta, é dito que de fato eles já sabem atualmente que alguém de fato estaria colaborando com o Boruto. E nesse momento então, jura queria dar o golpe de misericórdia no Boruto, decide então por três motivos específicos poupar a vida do Boruto nesse exato momento. Sendo que o primeiro ponto deles é que o seu ataque foi interrompido pela chegada do Shinjudo Bug, o segundo também porque claramente o jura teme a pessoa que está colaborando com o Boruto atualmente, assim como também o terceiro ponto de que temos a revelação que mesmo que a alma espinhosa do Hidari ali servisse para recuperar um Shinjudo que foi destruído, ela ainda assim é revelada tendo um tempo muito curto para fazer essa regeneração, antes obviamente do seu apodrecimento. Três pontos que foram cruciais e que fizeram com que o jura desistisse de finalizar o Boruto naquela situação. Porém a informação mais valiosa de toda essa cena é o fato que o jura afirma com todas as letras que o Boruto é um cara de muita sorte, dando a entender que de fato tudo isso acontecer ao mesmo tempo só pode ser um sinal divino dizendo para que o Boruto continue vivendo. Jura simplesmente não entende o motivo, mas decide então se retirar de todo modo. E se notarmos bem, essa não é a primeira vez que notamos que aparentemente interferências desconhecidas estão acontecendo dentro do conteúdo do mangá, já que sabemos que existem uma sequência de eventos inexplicados que aparentemente estão ditando o rumo da história do mangá. E não, não estamos falando nem sequer das visões do Kashinkouji desse capítulo, ou até mesmo do Jougan, pois o Jougan é um Donjutsu que sequer se manifestou no mangá até então, mas sim estamos falando de supostas interferências divinas que estão compactuando para que provavelmente haja um equilíbrio entre as forças que se enfrentam no momento, ou pelo menos para que um destino em que o Boruto possa chegar até o final e concluir a sua missão possa acontecer. Já que segundo o Kashinkouji afirma, haviam diversos destinos em que a maioria deles matariam o Boruto no final, e a árvore divina apareceria e destruiria o mundo com o sacrifício do Kawaki. Vimos ele comentando isso desde o cenário em que o Ishiki venceria o Naruto e acabaria conseguindo ele fazer o fruto. Vimos também ele comentando sobre um cenário em que o Boruto seria morto pelo Kawaki e o Koji acabaria conseguindo fazer o fruto antes do nascimento dos Shinjus. E por último, o cenário em que os Shinjus acabariam aparecendo. Todos esses cenários em que o final seria trágico. Porém, do final da primeira fase para cá, novas interferências parecem que começaram a ser feitas para que um caminho de destino ali, né, específico, podendo jogar o Boruto em um caminho exato em um futuro que ele não morreria no final. Começando pelo ponto da onipotência da Aida não afetar Sarada e Sumire. Esse é um dos pontos que já teorizamos muitas coisas para tentar explicar ele, inclusive sobre a Aida talvez querer ter amigas de verdade e o desejo dela, inconsciente, né, de querer ter amigas, fizesse com que as meninas não fossem afetadas pela onipotência. Sumire, até o momento, nessa narrativa não revelou nenhuma participação em especial, né, que pudesse alterar alguma coisa. Porém, o fato da Sarada não ser afetada fez com que a confiança do Sasuke, né, em sua filha pudesse ajudar o Boruto em seu treinamento para chegar até onde estamos atualmente. Sendo essa uma possível manifestação de alguém ou alguma coisa que estaria conspirando a favor do Boruto seguir esse destino como renegado. Outro ponto também que temos revelado até agora, mas que até o momento não sabemos que tipo de conexão teremos desse ponto com o Boruto futuramente, é o fato do renascimento da Kurama. Que segundo o Kurama de Zahimawari, nem mesmo ela entende como ela voltou à vida tão cedo. Sendo algo que segue inexplicável até o exato momento do mangá, porém é evidente que o fato da Kurama retornar antes do nascimento dos Shinjus, também pode ser uma clara e possível manifestação de algo que realmente está mexendo ali os palitinhos para que todas as peças da obra se encaixem em algum momento. Como por exemplo, o fato do Boruto estar ferido atualmente e a Himawari será a responsável por curá-lo. Obviamente sabemos que teriam outros ninjas ali que poderiam fazer esse papel, né, basicamente, mas a gente tem uma conexão entre Boruto e Himawari que poderia estar conectada através desse movimento aí da Kurama reviver. E o último ponto que temos dessas manifestações, ou talvez influência, né, no destino que a gente está vendo agora, é no exato momento dessa batalha entre as suas batalhas entre o Boruto e o Jura. Já que segundo o Kashinkou já afirma, Boruto morreria em diversos cenários para esse inimigo. Sendo esse momento atual em que o Boruto foi atingido, claramente um dos momentos em que o Boruto morreria de fato em alguma das visões do Kashinkouji. Porém, por algum motivo inexplicável, isso não aconteceu. E não, não estamos falando da interferência do bug ou talvez até mesmo do fruto do Hidari estar apodrecendo, mas sim do disparo inicial que o Jura mandou pra cima do Boruto que errou o ponto vital no coração dele. Esse ponto a gente já comentou aqui no canal em um dos vídeos passados, mas o ponto mais estranho dessa situação é o fato de que o Boruto estava completamente parado, conversando com o Kawaki quando ele foi atingido. Jura inclusive se surpreende que ele errou o ponto vital do Boruto, enquanto logo em seguida na sequência daquela cena, a Sarada estava indo pegar o fruto que estava no chão, e a Sarada acabou sendo atingida diretamente no braço. Situação essa que, como já comentamos aqui no canal sobre snipers, né, já que o Jura é basicamente um sniper, torna a situação de acertar a Sarada uma situação extremamente difícil. Como alvos, como por exemplo, na cabeça ou até mesmo nos braços, mas principalmente nos braços, sendo um dos alvos mais difíceis de acertar porque é um alvo que está sempre em movimento. Um alvo muitas vezes mais difícil de acertar do que um alvo que estava parado, como o caso do Boruto. Um movimento esse que não atingiu o ponto crítico que o Jura queria, ou seja, o coração do Boruto, deixando o Jura curioso sobre como ele pôde errar aquele disparo. E aqui eu lhes digo, meus amigos, que talvez esse momento seria o momento em que muitas das visões do Kashin Koji, o Boruto simplesmente acabaria morrendo. Porém, por algum motivo específico, o projétil parece ter sido desviado e não atingindo assim o ponto vital do Boruto, permitindo assim que ele continuasse vivo. E então, aparentemente, todos esses pontos podem claramente ser uma influência divina, fazendo com que o Boruto trilhe o seu caminho até acabar com os Shijus no final do mangá. E agora explicando a teoria principal desse vídeo do porquê o Boruto teria essa conexão com o Shibai ou o Deus Único, acho que até esse ponto do vídeo já está mais do que claro que provavelmente uma força maior estaria supostamente ao lado do Boruto. E essa tal força maior possivelmente poderia ser o próprio Shibai, que segundo o que sabemos sobre ele até esse exato ponto da história, ele foi um antigo Otsutsuki, o qual consumiu incontáveis frutos de chakra e então se tornou um deus. Porém, depois disso, Shibai até onde se entende, ele transcendeu e deixou seu corpo físico pra trás, possivelmente se tornando uma única existência com tudo aquilo que existe, sendo capaz de estar em todo lugar e a todo momento, e talvez até mesmo sendo capaz de influenciar no fluxo do destino. Exatamente como comentamos anteriormente sobre a situação da Sarada e a Onipotência, Himawari e Akurama, e também essa suposta sobrevivência do Boruto aí, com o Jura errando simplesmente um disparo que seria muito fácil pra ele acertar. Porém, o ponto que podemos comentar aqui sobre essa influência do Shibai em cima do Boruto, poderia não somente ser nesses momentos, mas sim em uma possível influência física e até mesmo espiritual. Pois é, amigos, e sobre a influência do Shibai sendo espiritual, podemos comentar que ela poderia ser até mesmo sobre a influência do Jogun. Assim como também a outra parte, uma influência física, seria uma das dúvidas que temos até os dias de hoje, sendo a referência física que o Boruto possui em sua forma de Otsutsuki. Borushiki, ou a transformação de Otsutsuki do Boruto em suas manifestações desde que ela apareceu pela primeira vez, sempre trouxe a dúvida do porquê a transformação do Boruto em Otsutsuki não tinha uma característica física com a do Momoshiki. Especificamente, nos referindo ao chifre dessa transformação, que diferente do Kawaki que tem o mesmo padrão do Ishiki ali, né, que faz ali o contorno na cabeça ali e tudo mais, Borushiki não possui uma transformação nem um pouco parecida com a do chifre do Momoshiki. Enquanto que após a revelação do Shibai Otsutsuki no conteúdo do mangá, essas dúvidas passaram a ficar ainda maiores. Quando vimos que o padrão do chifre do Shibai é muito parecido com o padrão do chifre do Borushiki, e esse é um tópico extremamente antigo, é um tópico que já tá rolando aí na comunidade, sei lá mano, pelo menos uns 3 anos aí, mas que sempre trouxe a dúvida de qual tipo de conexão que o Boruto teria de fato com o Shibai, pra ele ter meio que essa semelhança. E se fosse pra palpitar algo, eu diria pra vocês que o Shibai pode ter interferido até mesmo no momento em que o karma do Momoshiki foi gravado no corpo do Boruto. Afinal de contas, a forma etérea do Momoshiki também é algo que nunca foi explicado, e ela foi a única forma em que vimos o karma sendo gravado em alguém de uma forma que não fosse física. Diferente ali do Ishiki, né, como ele fazia ali com as cobaias de forma física, tocando nelas e tudo mais, que no final elas acabariam tendo características físicas do próprio Ishiki, como a gente vê no caso da transformação do Kawaki. Existindo assim uma minúscula, mas ínfima possibilidade de que talvez o Shibai já tivesse interferido no destino do Boruto desde que o karma dele foi gravado pelo Momoshiki, sendo capaz de talvez ter alterado até mesmo ali a forma onde o Momoshiki gravou o karma no Boruto, já que a forma etérea do Momoshiki, provavelmente algo que seria muito parecido talvez com a forma que o Shibai se encontra atualmente depois de deixar o próprio corpo pra trás. Sendo assim, se o Shibai poderia realmente influenciar em diversos pontos da história, talvez ele pudesse influenciar até mesmo na hora que o karma foi gravado no protagonista. Não somente podendo influenciar no destino dele, mas também sendo capaz de influenciar até mesmo no destino daqueles que são muito próximos ao próprio Boruto, como vimos por diversas vezes ao longo da história, como por exemplo, Sarada e a Onipotência, Himawari e a Kurama, e agora até mesmo com o próprio Boruto ficando vivo. Ou se a gente quiser puxar um pouco mais, o fato ali do Naruto também não ter morrido depois de perder a Kurama. Pontos esses, todos que não possuem explicação até agora, e que talvez aconteceram ali por alguma influência de alguém ou alguma entidade. Deixando aquela pulguinha atrás da orelha, disse o Boruto não pudesse ser até mesmo uma possível reencarnação do Shibai, ou aquele que terá ao menos uma parte do seu poder e influência em um futuro não muito distante. Afinal de contas, o Jogan, ou o Olho da Esperança, muito provavelmente pode ser uma contraparte ali também dos poderes do Shibai, e que provavelmente em um futuro não muito distante, o Boruto vai estar aparecendo com ele também. Enfim, todo esse vídeo aqui é apenas uma teoria, e eu quero saber o que vocês acham dela, se vocês acham ela uma bosta, se vocês acham ela interessante, acha que todas essas possíveis interferências na história foram feitas de fato pelo Shibai, ou todas elas tratam-se apenas de pura coincidência? Boruto também talvez teria alguma chance de ser uma possível reencarnação? Qual a semelhança física ali do Boruto com o Shibai, ou do Momoshiki com o Shibai, ou do Momoshiki com o Boruto? Eu sinceramente não sei, mas fica aqui as teorias, fica aqui essa análise, e caso você tenha gostado, se possível deixe seu gostei, se você tiver alguma coisa a adicionar ou criticar, deixe aqui embaixo aqui nos comentários, a gente se vê num próximo vídeo, tamo junto e é nóis!